Bom, a gente volta a falar sobre a crise dos combustíveis e agora nós vamos, separamos aqui para você os pontos que querem os caminhoneiros e o que o governo acabou oferecendo ontem à noite, já depois de um dia inteiro de reuniões. Então, vamos aqui atualizar. O que querem os caminhoneiros? Eles querem uma política permanente de controle do preço do óleo diesel no nosso país. Querem também o fim da cobrança do pedágio sobre caminhões com eixos suspensos. A aprovação do projeto de lei nº 528 de 2015, que define o valor mínimo para ser pago por frete. Um desconto de 10% no valor do diesel que será cobrado na bomba. São pontos dos caminhoneiros. A gente tinha aí no começo essa redução do valor do diesel na bomba por 15 dias, depois ampliado para 30 dias e eles pediram essa redução por até 60 dias. Essa era uma reivindicação dos caminhoneiros. Aí, ontem à noite, o presidente Temer, no pronunciamento, ofereceu os seguintes pontos. Uma redução de 46 centavos no valor do diesel direto da bomba. E aí, sim, cedeu também com relação ao prazo. Aumentou o prazo de 30 para 60 dias e depois desses 60 dias, os reajustes passam a ser mensais. E vai editar três medidas provisórias. Vai editar uma medida provisória isentando de pagamento de pedágio os eixos suspensos de caminhões vazios. Essa era uma grande reivindicação dos caminhoneiros, porque aí passa batendo, como eles dizem, né? É vazio e mesmo assim vai ter que pagar pedágio. É um custo a mais. Outra medida provisória é reservando fretes para a Conab, o que também é uma boa alternativa para os caminhoneiros. E a terceira medida provisória é para criar uma tabela mínima para os fretes. Elivaldo? Olha, Nadia, a principal medida adotada foi exatamente esse maior prazo para o diesel, a redução do diesel. No entanto, ainda não representa, digamos assim, uma saída definitiva para a política pública do governo federal, ou a política do governo federal voltada para esse combustível. Bom, mas a consequência desse acordo, as principais lideranças dos caminhoneiros presentes em Brasília ontem à noite, concordaram com o acordo e revelaram já a disposição de orientar a base, orientar todo o país, a categoria que está parada aos poucos e reduzindo e voltando à sua atividade. Resta saber e a dúvida é saber se essa orientação de fato vai chegar na base e o movimento possa ser restabelecido nas estradas. Vamos à Brasília com o Délio Rocha. Délio, a expectativa é que depois da publicação no Diário Oficial da União de hoje, os caminhoneiros possam ir diluindo esse movimento aos poucos por todo o país. Pois é, Nadia, é a expectativa do governo e de todos nós para que esse movimento acabe, que a rotina no Brasil volte à normalidade. Mas eu queria até explicar para quem está nos assistindo agora, Nadia, que esse acordo de ontem, ele não contempla a gasolina nem o gás de cozinha, que vão continuar com o preço bem elevado, pelo menos até que haja aí alguma intervenção do governo neste sentido, para que a gasolina e o gás de cozinha também tenham o preço reduzido. E outra coisa, Nadia, esse desconto que foi dado ontem pelo presidente Michel Temer, ele equivale à soma do que o governo arrecada com as alíquotas da CID e do PIS-COFINS. O total, então, de 46 centavos por litro de combustível. E essa é uma reivindicação que vem desde o início do movimento dos caminhoneiros. E ontem à noite, Nadia, o presidente Michel Temer, em rede nacional, ele explicou aí esse acordo e disse que agora espera, sim, o fim da greve, que foi isso que foi acordado com os representantes da categoria ontem, lembrando que mais representantes, inclusive dos caminhoneiros autônomos, participaram desta reunião. E vamos, então, agora acompanhar, Nadia, um trecho do pronunciamento do presidente Michel Temer na noite de ontem. Foi um domingo cansativo de reuniões no Palácio do Planalto entre o presidente Michel Temer e a equipe econômica. Foram 12 horas até Temer anunciar medidas para tentar terminar com a greve dos caminhoneiros, que já dura oito dias. Assim, cada caminhoneiro poderá planejar melhor seus custos e o valor do frete. É a chamada previsibilidade para que o caminhoneiro ou as empresas transportadoras, os donos dessas transportadoras, saibam exatamente como contratar o seu trabalho. O secretário de governo, Carlos Marum, falou sobre o investimento do governo para diminuir o preço do diesel. Estamos investindo 10 bilhões de reais no atendimento dessas reivindicações, porque entendemos que hoje isso se transformou num desejo da sociedade brasileira. O governo também anunciou que vai editar uma medida provisória que isenta de pagamento de pedágio os eixos suspensos de caminhões vazios. A medida vale para rodovias federais e estaduais. Michel Temer também anunciou outra MP, a que estabelece a tabela mínima de frete. Segundo o presidente, o governo vai garantir ainda aos caminhoneiros autônomos pelo menos 30% dos fretes da Conab. Olha, Nádia, uma coisa interessante é que ontem à noite, durante o pronunciamento do presidente Michel Temer, o brasileiro ressuscitou o bate-panela. Eu mesmo, Nádia, da minha casa, tive a oportunidade de registrar na vizinhança os prédios acendendo as luzes, piscando naquele pisca-pisca, batendo panela, buzinaço. E está aí esse registro que foi feito aqui em Águas Claras, no Distrito Federal. E, portanto, os brasileiros se manifestando contra o presidente Michel Temer. E eu diria, viu, Nádia, que eu já até esperava essas manifestações há mais tempo. Eu acho até que o brasileiro foi muito tolerante com o presidente Michel Temer. Nádia.